E aí, pessoal, eu preciso falar dessa série pra vocês, que eu achei que seria uma série meio, vamos dizer assim, clichê, uma série que não seria tão legal quanto ela é, que é o Casal Perfeito. Porque aqui a gente tem a Nicole Kidman, tem o Liev Schaber, e eu achei assim, ah, vai ser mais uma série daquele tipo, que é só pra a gente se entreter ali um pouquinho, mas nada assim que, nossa, realmente é muito interessante, né, é uma coisa assim que prende. E eu gostei bastante, né, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas o que já tá ali na sinopse é o que realmente acontece, a gente tem um casal perfeito ou uma família perfeita, e vão acontecendo certas coisas que a gente vai se perguntando se realmente eles são perfeitos assim. E aí, também tem aqui um casamento ali de um dos filhos desse casal perfeito, né, que a noiva não compactuou, assim, muito com os hábitos, né, desse pessoal mega rico. E aí, começam a acontecer certas coisas esquisitas, até chegar perto do dia do casamento, e um hóspede da noiva, puf, simplesmente desaparecer e morrer. E aí que começa toda a trama de quem que é o culpado e por que que essa pessoa é o culpado. Então, eu gostei bastante, é uma minissérie de seis capítulos, que em cada um tu fica se questionando, não, mas será que essa pessoa tá culpada? Ah, mas a outra pessoa também pode ser a culpada. E aí começa essa coisa, assim, que a gente não tem certeza, e eu acho que vai ser, né, no sexto que a gente vai acabar sabendo tudo.